E aí pessoal, beleza? Vamos agora então recriar o que a gente fez na aula passada fazendo um template para o nosso projeto utilizando o Bootstrap Então primeira coisa, vamos preparar o ambiente O champ está funcionando Então eu criei dentro do diretório htdocs Eu criei uma pasta chamada projeto4 Previamente eu já fiz o download do Bootstrap Lá da página do Bootstrap, você baixa ele por aqui E além disso, eu também fiz o download do jQuery Se você colocar aqui jQuery Ele vai ter a página do jQuery Abra Abra aqui Você faz o download do jQuery Só que eu baixei pessoal, uma versão mais baixa do que essa Tá? Tá? Eu baixei o Bootstrap Extraí ele dentro da minha pasta do projeto Tá aqui Bootstrap E coloquei o jQuery aqui dentro também Só que eu renomeei o arquivo para não ficar tão grande Tá? Muito bem, nós vamos usar o Sublime Aliás, vou abrir o Sublime aqui E ele já está configurado aqui pessoal Para abrir a pasta do projeto Tá? Então na verdade agora eu vou salvar esse projeto Como Projeto Deixa eu ver Tem que tomar cuidado aqui com o caminho, né? Vou salvar dentro da pasta lá do projeto mesmo Champ Htdocs Htdocs Projeto 4 Vou chamar ele de projeto 4 Um nome bem criativo, né? Beleza? Muito bem Então vamos começar agora A criação do template Então O Sublime Text Ele tem alguns snippets Né? Esses snippets Você pode baixar E configurar ele dentro do teu Sublime Do caso Eu já baixei Um snippet Próprio do Bootstrap 3 Então por exemplo Se eu colocar assim Por exemplo BS3 Eu acho que é Template 2.html5 E apertar o Tab Olha o que ele faz para a gente Ele já coloca toda a estrutura O corpo Desse arquivo Tá? Prontinho para rodar com o Bootstrap Vou salvar esse arquivo Salvar como Dentro lá do projeto Né? Tá configurado ainda para salvar dentro Mas os próximos ele vai salvar dentro do projeto Htdocs Projeto 4 Vou chamar esse arquivo aqui de template.html Agora ele vai ficar todo colorido lá Beleza? Então tá prontinho Olha que palhaçada que ele faz para a gente Ele já deixa o corpo da página prontinho Utilizando só um snippet Se você quiser saber a lista de snippets instalados Você vem aqui no Tools Você tem snippets E aqui você tem Tá joia? Todos os snippets que foram instalados pelo plugin Tá? Muito bem Aqui só nesse template aqui Eu vou colocar algumas informações A página Quem tá em português A codificação tá correta O TF8 Agora aqui no Bootstrap Na importação do CSS Eu vou tirar Essa importação externa que ele faz E colocar O do próprio Bootstrap O do próprio projeto Que eu fiz o download Né? Então ó Eu baixei um plugin aqui no Sublime Que ele já ajuda a gente Na localização do arquivo Então ó Tá dentro da página Bootstrap CSS E aqui vai ter o Bootstrap Min .css Tá? Então olha lá Aqui a gente pode navegar CSS Bootstrap Min .css Joia? Da mesma forma Eu vou fazer Aqui embaixo Pros Javascripts Então lá Bootstrap JS Bootstrap Min .jss E da mesma forma Eu vou fazer Para O JQuery Aliás pessoal Enganei aqui A primeira coisa que você faz Aqui não é o leu do Bootstrap É o leu do jQuery Senão O Do Bootstrap Não vai funcionar Tá? Lembra que eu já Fiz o download Previamente E renomei o arquivo Para jQuery .jss Vamos aqui fazer agora Para o Bootstrap Bootstrap JS Bootstrap Min .jss Perfeito Essa parte Aqui Ó Esse Hello World Aqui não vai Precisar E esse cara Não vai precisar Salvei E agora eu vou verificar Esse template HTML Do browser Vamos voltar Aqui na pasta Do projeto Template HTML E abrir Com o Google Chrome Tá lá Hello World Tem problema Tem problema aí Pessoal Esse Hello World Aqui não Tá legal Porque ele não Tá pegando O CSS Do Bootstrap Vamos ver O que tá acontecendo Link Bootstrap Ah faltou O Type Aqui Type É Esse aqui é o negócio Para ficar mais fácil Para vocês entenderem Tirar esse cara aqui E vou pôr link Tá vendo Ele já colocou Real Style Sheet Tipo Text CSS Agora sim Bootstrap CSS Bootstrap BIM.CSS Salvei Vamos lá Agora sim Né Então agora tá legal Vamos aqui Tirar esse title page Colocar como Projeto Opa É Projeto Inter Disciplinar E esse Hello World Aqui Ele não vai precisar Nós vamos mexer Nisso mais tarde Tá Muito bem Então agora Voltamos aqui Esse Hello World Vai sumir E aqui em cima Vira o projeto Interdisciplinar Beleza Agora vamos Aumentar o nosso Template Uma coisa que eu gostaria De colocar aqui No template É uma barra De navegação Se eu vier aqui No site do Bootstrap Componentes A gente vai ter aqui Navbar 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 Deixa eu procurar Nav Navbar Tá aqui Aqui ele vai ter a documentação Se você quiser Esta Navbar Lá no teu No teu template Você pode copiar Esse cara aqui Tudo Copiou aqui Ctrl C E Ctrl V Lá pessoal Só que Olha só o que Que o Bootstrap Também ajuda a gente Aliás O snippet Do Bootstrap Ajuda a gente Vem aqui no Tools E snippet Você põe aqui BS3 É Tracinho Navbar Certo Eu vou pôr É Usar esse cara Aqui ó Navbar Olha só Que palhaçada Que ele vai fazer BS3 Navbar Navbar Vou apertar O tab Olha aí Já colocou A barra Todinha que estava Lá no No site Já colocou Aqui pra gente Salvei Vamos lá No Na página Pra ver Como é que está Fecha esse F5 Prontinho Tristeza né E a gente se Matando Pra aprender Todos os comandos Mas é importante Que você entenda Daqui a pouco A gente já vai Falar sobre eles Primeira coisa Esse title Aqui Ele faz parte Desse link Que a gente vai Tirar aqui Eu vou Na minha No meu Projeto Que é diferente De vocês Vai ser Um controle De torneios E atletas Ou seja Quais atletas Participaram De quais torneios Então eu vou Por aqui Torneios Tá Salvei Vamos voltar lá Tá lá Torneios Bom Vamos Dar uma mexida Aqui Eu não quero Não quero Essa Essa parte Aqui Eu quero Só deixar Esses dois Links Aqui Esses dois Links Aqui Vamos ver se Esse drop down Tá funcionando Opa Tá funcionando Esse drop down Aqui Não vai funcionar Se você Trocar A versão Desse jQuery Aqui Se você pegar Esse cara Aqui E comentar Tirar Vamos tirar Esse cara Salvei Rodei Não tá Mudando Nada Olha lá Por mais que eu Clique Não vai funcionar Então voltando Aqui Agora Fazendo o reload Na página Agora tá ok Tá vendo como JQuery Importante Nesse caso Então eu vou Tirar Nesse momento Esses Esses elementos Aqui da página Não quero eles Então a gente Dá uma olhada Aqui na Barra de navegação Aquele link Aqueles dois links Tá aqui Ó Vou tirar E aquele Aquele pesquisa É essa parte Aqui do formulário Que eu vou tirar Também Já era Morreu Tá certo Salvei Viu Depois você compra Aí o Sublime Tá E me dá de presente Vem aqui Vou dar um reload Na página Beleza Tá do jeito Que eu quero Nosso template Tá pronto Não tem mais O que fazer É isso aí Ah mas E esse link Dropdown Aqui Depois a gente Vê o que faz Com ele Coloca umas outras Opções aqui Legais Tá certo Bom Detalhes Você gostou Dessa barra Desse jeito Branquinha Ah não gostou Você quer que ela Fique É É Preto Por exemplo Então aqui pessoal No Na Barra de navegação Aqui Ao invés de utilizar Esse navbar Default Você coloca aqui Tira esse default E põe Inverse Salvou E olha lá Ficou preto Ah como é que eu sei isso Sei porque eu tenho que ler A navegação Ah desculpa A documentação Tá certo Então É muito importante Você ler A documentação Do bootstrap Tá certo Ele tem um monte De classe aqui E CSS Que você pode trabalhar Uma outra coisa Interessante Que você pode fazer Olha Eu por enquanto Vou deixar no default Tá Aquela preta lá Às vezes o pessoal Não pode Ler o que está escrito Enfim Ahm Uma coisa que você pode fazer Com a barra também Ela é deixar sempre fixa Na parte superior Então você pode pôr aqui Ó Navbar É Fixed Top Certo E esse papel aqui Role Navigation Ele é importante Para a acessibilidade Do site Isso é muito importante E você tem que Pensar nisso Tá Muito bom Vamos voltar aqui Dá o contra F5 Ela vai ficar branquinha De novo E não dá pra rolar ainda Se a gente rolasse A tela aqui Ela ia ficar Sempre presa Aqui em cima Que é isso que esse Fixed Top Fez Tá Outra coisa Ahm Na hora quando você usa O snippet Da Navbar Ele dá um nome Para a Navbar A Navbar Ele colocou aqui Deixa eu ver o nome Esperar um pouquinho Aqui ó Navbar Ex-Zone Colapse Tá certo A gente pode trocar Esse nome Ou não Mas se você trocar É Você tem que Lembrar que esse nome Navbar Ex-Zone Colapse Ele vai Ter que ser usado Em outros lugares Também Você percebe que Esse Data Target Aqui ó Da parte de Menu móvel Para dispositivo móvel Esse nome aqui Tem que casar com esse Senão não vai funcionar Vou deixar isso pra frente Tá bom Por enquanto pessoal A criação Do nosso template É essa Não tem mais o que fazer Tá Até mais então Tchau 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 Tchau